e seja bem-vindo no canal e benção a gustave dicas para ganhar dinheiro na internet 2021 e a gente passou o ano 2020 com muitos muitos problemas e tem muitas pessoas que pedem emprego talvez você também pode uma pessoa que perde emprego você pode ser uma pessoa que está procurando emprego que ainda não encontra olha essa oportunidade que eu vou apresentar para você aqui nesse vídeo você vai ganhar dinheiro realmente olha uma pessoa trabalha só 15 minutos ganha 25 dólares olha 25 dólares você está querendo se inscrever no nubank plataforma bancária olha 25 dólares por 15 minutos só imaginar durante o dia você ficar trabalhando olha quanto dinheiro você vai ganhar é por isso o título deste vídeo é ganha 964.50 dólares com paypal rápido em um dia só apenas um dia e isso vale para iniciante intermediário e pessoa que já tem nível avançado olha vou apresentar essa plataforma para você e antes mesmo eu iniciar mostrar para você como funciona se você ainda não é membro do meu canal aproveita se inscrever agora porque aqui você vai ter conteúdo geralmente sobre como ganhar dinheiro na internet seja membro do meu canal não deixa por depois membro do meu canal é algo que vai ajudar você realmente descobrir as formas de ganhar dinheiro vamos lá pessoal esse é o site olha vamos dar uma olhada o site respondem.io respondem.io vamos dar uma olhada no site como funciona vamos dar uma olhada olhada nas oportunidades que tem entrevistadores e aqui pessoal desenvolvedores de software ganha até 200 dólares por hora tá vendo profissional de marketing você que é uma especial um especialista em marketing você pode ganhar até 150 dólares por hora executivos ganha no médio por hora setecentos dólares usuários de software empresa da real como nós que sempre usar todos os softwares das empresas a gente pode ganhar até 150 dólares por hora proprietário de negócio ganha 500 dólares por hora vendas e suporte ganha 100 dólares por hora exatamente isso como funciona vamos ver como funciona você criar sua conta você criar um perfil e verificar seu emprego usando seu e-mail de trabalho e o dois seja combinado nosso algoritmo de correspondência enviará a você estudos de pesquisas adequada a seu perfil você também pode navegar pelos projetos dos quais pode navegar dos projetos dos quais você é participar e o passo três quando convidar convidado para um estudo você poderia poder selecionar o horário que se adaptar a sua programação pessoal você tem um horário flexível você pode trabalhar no seu horário o ponto quatro depois disso seja pago automaticamente via paypal o pagamento você receber via paypal ou é que ou é querido cobrar apenas uma taxa de cumprimento de cinco por por cento e 100 sobre entre incentivo pago cada pagamento você receber o site cobrar cinco por cento dos seus pagamentos é muito simples e vamos começar a ganhar dinheiro também tem uma outra forma você pode ganhar dinheiro quando você convidar um amigo ganha dinheiro também referindo amigos e colegas você convidar uma pessoa você sabe que tem capacidade talvez uma pessoa que está aqui que está desempregado que está procurando oportunidade quando a pessoa conseguir ganhar dinheiro aqui também você ganha dinheiro vamos começar let's go ainda se você não é membro do meu canal aproveita se inscreve agora porque porque aqui geralmente você vai receber conteúdo e aqui tem os preços também se você quer dar uma olhada tá vendo é muito simples nada complicado aqui olha os preços aqui no mercado são preço é esse site pagar um preço é um preço rezonável é um preço muito bom vamos ver os clientes pessoal ibm e ao status canvas onde ele estão e by ernest olha tantos cliente bom que tem aqui pessoal são cliente grande agora para você criar uma conta basta você clicar no cá conecta-se o início vamos ver mas antes eu quero mostrar para você mais projetos que tem aqui olha aqui projetos 30 minutos só você trabalha você receber 70 dólares você trabalha duas horas receber 50 dólares duas horas 45 minutos 45 minutos receber 90 dólares 30 minutos 50 dólares olha olha trabalho que tem aqui pesquisa de proprietário de página de verejo do do facebook receber 100 35 dólares por uma hora é incrível 90 minutos você receber 75 dólares olha olha aqui muita muita forma de ganhar dinheiro olha aqui quando você clicar ele explicar tudo o que você vai precisar fazer como você vai fazer agora vamos fazer o cadastro let's go você vai clicar iniciar e inscrever como pesquisar e inscrever como pesquisador tá vendo você criar sua conta aqui para você criar sua conta você digitar seu primeiro nome seu sobrenome um e-mail válido e uma senha depois você clicar no nosso e você vai clicar no seu e-mail e você vai chegar no seu e-mail e você vai chegar nessa página você vai digitar seu e-mail e sua senha se você quer lembrar de você você clicar no clicar aqui você clicar aqui você clicar aqui você não é um roubo e assim você assina e você loga na sua conta exatamente e bom você loga na sua conta aqui é minha conta você está vendo pessoal olha aqui é meu perfil já verifiquei meu telefone meu e-mail tudo bonitinho tá vendo é você também vai fazer o mesmo processo tá bom e olha todos os projetos que estão disponível para mim para mim ganhar já cada 15 minutos eu posso ganhar 25 25 dólares 25 dólares 25 dólares 25 dólares olha só aqui 25 50 100 150 200 250 300 350 450 500 550 só aqui tem 550 dólares eu posso fazer rápido e agora você também tem essa oportunidade basta você clicar você faça seu cadastro e você vai receber esse dinheiro olha pessoal o link vai disponível na descrição do vídeo só clica lá para você fazer seu cadastro você não precisa ter experiência você não precisa ser um esperto tá é muito simples mesmo muito simples é para iniciante e assim você vai ganhar dinheiro exemplo esse projeto se eu clicar nesse projeto ele vai abrir vai me explicar o que eu vou precisar fazer tá vendo ele me explicar tudo o que eu vou precisar fazer ele me explicar tudo o que eu vou precisar fazer e é muito simples assim que eu quero eu clicar aqui eu iniciei o projeto tá bom ele faz uma pergunta do live no brasil e é e você vai fazer o mesmo ok got it got it perdão e assim você vai responder traduzir em português para você responder da maneira certa pc tá vendo tá vendo e você responder algumas perguntas bem simples tá vendo se eu quero aplicar no nubec e e e a última pergunta se eu falo em inglês e essa explica em inglês tá vendo agora eu pedir participação para mim fazer esse projeto ele vai mandar um e-mail para mim e vou abrir esse e-mail assim vou começar realmente ganhar dinheiro é muito simples muito 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 simples mesmo não tem nada complicado agora faz sentido para você se faz sentido para você se inscrever agora o link tá na descrição do vídeo só clica lá e fazer seu cadastro e vamos começar a ganhar dinheiro junto let's go e e você também pode configurar sua conta paypal para você receber seu pagamento no seu paypal normal sem oração então pessoal é meu objetivo aqui como eu sempre falar é é trazer as oportunidades para você ganhar dinheiro não não tem magia é você precisar colocar a mão na massa colocar a mão na massa e você vai ganhar dinheiro de verdade e sempre sempre você vai ter conteúdo let's go até mais e até mais e aí Obrigado.